O homem engana, o homem mente, e diz que tá cuidando de sua gente O homem engana, o homem mente, e diz que tá cuidando de sua gente Ô doutor, tá dando pra cuidar de sua gente, tá? Dos seus parentes, dos seus primos, do seu cunhado Diga aí, eu vou escutar, diga A nossa gente está toda satisfeita Sinceramente não tem como reclamar Minha mulher ganha quase 10 mil contos Juntando cunhado e primo, já ganhando aí pra lá Meu secretário ganha bem, mas é rachado Mas a metade tem que dividir com o meu Se não falar a cartilha que eu escrevo O seu emprego já pode dizer na Deus Tá ganhando voto, vou dizer como é que eu faço Eu dou emprego a quem fala mal de mim Vou enganando até chegar a eleição No outro dia eu mando tirar tudinho Com maquiagem eu vou enganando o povo Pinto o parede, pinto o grado de portão Mando postar, colocar na internet Pra me aplaudir, tem meia dúzia de babão E vou levando esse povo na conversa Invento obra e só faço com essa O povo é beijo aí, eu fico enrolando Eu digo logo, só termino se eu ganhar O que interessa é cuidar da minha gente Da minha família, dos parentes, do tabão Não me interessa o que o povo tá pensando Vou enganando pra ganhar a eleição Meu secretário diga aí como é que tá A seu prefeito eu vou falar a verdade Aquele povo que o senhor prometeu Foram-se embora trabalhar noutra cidade Aquela família que votava no senhor Que deu sangue nessa última eleição Que veio aqui e pediu só o emprego O senhor deu as costas e com um grito disse não O empresário que lhe ajudou na outra Esse não vende um caroço de feijão Porque aqui só tem vez é o de fora O senhor disse que era uma tal licitação Também aquele que puxava as passeatas Que carregava as bandeiras do senhor Ficava rouco e na rua até brigava Lhe botava nas costas e o senhor abandonou Tem muita gente que o senhor se esqueceu Abandonou, foi da vez ao de fora Será verdade que o senhor queria ouvir? É meio difícil reverter o quadro agora Será verdade que o senhor queria ouvir? É meio difícil reverter o quadro agora Vixe, homem, tá assim, né? Tem como dar um empreguinho ali, não? Chamar fulano que não votava É meio desconfiado, mas vem Pode votar, pode não votar E aí, como é que tá, doutor?